Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemão SPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando uma boa quinta, né? Hoje é quinta pra todos vocês, Deus abençoe o dia de todo mundo aí, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar aí falando do Campeonato Paulista que está a todo vapor. O São Paulo já está classificado, restam apenas duas partidas para a fase final aí, desta primeira parte, né, pra fase de grupos e depois começam o mata-mata. Mas mesmo com o São Paulo já classificado, essas próximas partidas valem muito. Vale a classificação geral, né? O São Paulo que vai jogar diretamente contra o São Bernardo, que ontem venceu mais uma, né? Então a disputa segue a todo vapor aí. Quem vencer provavelmente vai ser o segundo aí na classificação geral. Se empatar, aí vai pra última rodada, podendo ter até a disputa também contra a equipe do Corinthians. Tá bom, galera? Então, assim segue o próximo jogo do São Paulo, é neste sábado, justamente contra o São Bernardo, às 18h30, lá no Morumbi. O São Bernardo é um adversário indigesto, né? Ontem mesmo venceu o Ituano fora de casa por 2x0. Então é bom a gente tomar cuidado aí, porque os caras estão jogando muita bola e o São Paulo também vem engrenado. Deixa nos comentários aí o que você acha dessa próxima partida, mas isso aí também vai ser notícia para os próximos vídeos até o dia do jogo, que será no sábado, como eu falei. Vamos agora para a janela de transferência, que é o que vocês gostam de saber. Vamos trazer as atualizações agora. O Cruzeiro sondou a situação do zagueiro Robert Arboleda, o jogador neste elenco atual mais longevo, né? Com a camisa do São Paulo, está desde 2017, inclusive está trabalhando aí para uma cidadania brasileira, né? Para que o São Paulo resolva um pouquinho. Começou, né? Para que o São Paulo pudesse resolver um pouquinho aí essa situação dos estrangeiros. Agora está um pouco mais tranquilo, né? Já que podem sete a partir das próximas competições, tirando as competições que já estavam sendo disputadas, né? Como, por exemplo, o Campeonato Paulista. Então, o Arboleda se identifica muito com o São Paulo. A torcida gosta, a diretoria gosta. E o São Paulo prontamente recusou a sondagem do Cruzeiro. O Arboleda não sai neste momento do São Paulo. Lembrando que o jogador está machucado, né? Está se recuperando aí desde aquele último clássico, onde ele se lesionou e o jogador pode voltar aí nesta fase de mata-mata. Então, podemos ter mais dois jogos sem o Arboleda contra o São Bernardo e também contra a equipe do Botafogo. E depois, provavelmente, o Arboleda pode retornar. Lembrando que o São Paulo vai ter um calendário agora um pouco mais folgado. Vamos ver assim. Nos próximos 45 dias, se o São Paulo jogar todas as partidas que pode, né? E se classificando aí, o São Paulo terá sete partidas pela frente, né? Então, vamos aguardar aí o retorno do Arboleda. Um retorno que será muito importante aí nesta próxima fase de mata-mata. Mas, fora Cruzeiro. O Cruzeiro não vai levar o Arboleda. O São Paulo prontamente já recusou aí a sondagem pelo nosso zagueirão equatoriano. Então, notícia boa. Vamos para o próximo assunto agora, porque outros clubes aí estão interessados em outro jogador de São Paulo. E, ó, não é um clube só não, tá bom? Então, clubes da MLS, né? A Liga dos Estados Unidos, estão interessados em Juliano Galopo. O jogador está atraindo muitos olhares devido à boa campanha que vem fazendo nesta temporada. É o jogador com mais participações em gols no Campeonato Paulista. São oito jogos e nove participações diretas em gols. E lembrando que desses oito jogos, apenas quatro ele foi titular. Ou seja, os números com os minutos aí é realmente algo impressionante o Galopo que está fazendo nesta temporada, né? Artilheiro do Campeonato Paulista. Então, ele obviamente iria atrair olhares. Chegaram propostas aí de cerca de oito milhões de dólares, o que na cotação atual dá mais de quarenta milhões de reais. Lembrando que São Paulo pagou um pouco mais de trinta milhões aí na última temporada para contratar o Galopo. Mas, nessas condições, eu não acho vantajoso vender o atleta, né? Eu acho que até se chegar a dez milhões de dólares, o que daria mais de cinquenta milhões de reais aí, não acho que seria uma boa tricolor negociar o Galopo neste momento. Eu acho que o São Paulo deveria continuar com o Galopo. Ainda é muito jovem e pode dar muitos frutos para a gente, como, por exemplo, não só muitos gols, mas também um título, né? O São Paulo vem buscando um título aí. E eu acho que o Galopo pode ser vendido direto para a Europa, na minha opinião. Os caras lá gostam muito de argentinos. Se a gente for analisar, por exemplo, a Premier League, tem muitos argentinos por lá. Então, e algumas outras ligas também, das principais ligas de futebol do mundo. Então, eu acho que se o Galopo conseguir continuar esse rendimento, eu acho que a gente consegue vendê-lo direto para a Europa e consegue vender bem, na minha opinião. Então, 8 milhões de dólares, se chegar a 10 milhões de dólares, na minha opinião, o São Paulo não deve vender o Galopo neste momento. Acho que é um jogador que está engrenado. Se o Rogério Senna não queimá-lo, ele vai ser o principal jogador do São Paulo nesta temporada. Escutem o que eu estou falando. Se o Rogério Senna não queimar o Galopo, vai ser o principal jogador do São Paulo na temporada. Agora, a gente tem que analisar por quê? O David está machucado. Será que quando o David estiver retornado de lesão, o Galopo vai para o banco e o David volta para o time titular? Aí, tem que realmente destituir o Rogério Senna no comando do São Paulo, porque é um absurdo. O Galopo está jogando muita bola e não tem David nenhum. O David tem duas participações em gol, enquanto o Galopo tem nove. Lembrando que o David é titular, de acordo com o que pensa o Rogério Senna. Então, deixe sua opinião aí se você acha que o São Paulo deveria vender o Galopo ou não. Quero saber o que você acha, tá bom? Galera, hoje dia, acho que é 23, né? Estou até meio perdido hoje. Acho que é dia 23 de fevereiro. É aniversário de 31 anos do nosso volante, Carlos Henrique Casemiro. Ele que foi revelado nas categorias de cotinha, né? Chegou ao São Paulo com 10 anos de idade. Aos 18, integrou o elenco profissional e jogou 111 partidas com a camisa tricolor e conquistou o título da Sul-Americana de 2012. E depois foi para o mundo. E todo mundo conhece a trajetória, né? Porto, Real Madrid, B, Real Madrid, campeão de muitas Champions League e atualmente está também na equipe do Manchester United, além de ter disputado Copas do Mundo. Um dos melhores volantes, se não o melhor volante do mundo, revelado pelas nossas categorias de base. Ele que tem sempre um carinho muito especial pelo São Paulo. Demonstra isso nas redes sociais. A torcida, obviamente, né? Pegou um pouquinho no pé dele quando ele jogava por aqui. Queimou um pouquinho ele. Mas ele gosta muito do São Paulo. E a gente espera, né? Quando ele voltar ao Brasil, se isso acontecer, que ele vista a camisa do São Paulo Futebol Clube. Na última temporada, ele já nos ajudou bastante, né? Quando o Manchester comprou ele do Real, o São Paulo ainda tinha essa porcentagem de clube formador. Então ganhou um pouquinho de dinheiro. E quem sabe a gente não possa ter de volta o Casemiro aí. Um dos melhores, como eu falei. Se não o melhor volante do mundo. Seria demais, hein? Seria demais uma segunda passagem do Casemiro com a camisa do São Paulo. Um dos grandes jogadores que eu vi jogar aí no futebol mundial. Deixa nos comentários aí sua opinião. E também, mais uma vez, parabéns para o Casemiro. Galera, vamos falar um pouquinho do jogo agora, né? Porque, como eu falei, o São Paulo entra em campo aí neste sábado. A Ana é um jogo que vale muito, apesar das duas equipes já estarem classificadas. Tanto São Paulo, tanto São Bernardo já estão nas quartas de final. São Bernardo vai pegar uma pedreira, hein? São Bernardo já tem o confronto definido contra a equipe do Palmeiras. Eles ainda brigam pela primeira colocação, tanto geral, tanto do grupo. O grupo D está muito equilibrado entre as duas equipes aí, né? E o São Paulo no grupo B, esperando aí o adversário, que provavelmente será a equipe da Água Santa, que também vem fazendo um bom Paulistão. 17 pontos até o momento. A Água Santa está jogando muita bola e aí provavelmente será o adversário do São Paulo. O grupo C e o grupo A seguem bem definidos, né? Ontem o Bragantino perdeu para o Palmeiras, ficou ali na liderança empatada com o Botafogo. Há um ponto à frente do Santos e restando duas rodadas, né? E o grupo C, que é o grupo do Corinthians, que já está classificado, mas com as piores equipes do campeonato, né? Ferroviária, Ituano, São Bento ali com muitos poucos pontos, tanto que o segundo colocado do grupo tem nove pontos, né? Eu acho que está empatado o São Bento, Ituano, se eu não estiver enganado. Então, seguem assim as indefinições até o momento do campeonato paulista. E o São Paulo vai jogar contra o São Bernardo provavelmente com um time bem modificado, né? O Rogério Senni, que vai ter alguns problemas, mas também tem notícias boas, né? Como, por exemplo, o Alisson, que retornou depois de tanto tempo, foi relacionado e já foi para o jogo, né? O Rogério Senni é simplesmente apaixonado por alguns jogadores ruins, né? Simplesmente apaixonado. Se ele puder montar um time com Igor Gomes, Nestor, Pablo Maia, Alisson, David, todo mundo ali, o Rogério Senni, e acho que ele até chora de ver todo mundo junto em campo, porque é realmente algo impressionante o que gosta desses caras, o Rogério Senni. E alguns jogadores bons que a gente vê, como, por exemplo, o Galopo, é queimado por ele. O Gabriel Neves sequer entrou nessa última partida contra a equipe da Inter de Limeira, não, desse último jogo agora do São Paulo. Também contra o São Bento. O Marcos Paulo sequer saiu do banco de reservas, então às vezes a gente não entende um pouquinho o Rogério Senni. Está dando certo, né? O São Paulo vem de três vitórias, três vitórias contundentes, né? Com muitos gols, mas tem alguns probleminhas aí que a gente está escancarando, para depois não falar, a gente não avisou, era um problema aí que a gente já vinha falando, estava muito na cara, né? Então a gente segue falando aí sobre algumas coisas, né? E como eu falei, será que quando o David voltar, será que o Galopo vai para o banco? Aí a gente tem que realmente tirar o Rogério Senni do comando do São Paulo. Beleza, galera? Então, para você que é novo no canal e está chegando agora, não se esqueça, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Para você que sempre nos acompanha diariamente, está sempre dando aquela moral para a gente, deixa o like neste vídeo e deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, combinado? O vídeo de hoje vai se encerrando, volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!